No cantinho ou no navio? No canto? No canto? Aqui, oh. Marcando o Z-A, marcando o contrato. Bora, pula. Tem um carinha só ainda. Alvos de caçada identificados. Acaba com eles. acho que é cair um carinha aqui alguém pegou o carro aí? tem um cara aí estou escondido aqui morreu a caçada vou pegar outro contrato ali vou botar aqui primeiro está dando teco já em alguém aí? já, dois caras aqui um tentou me meter até com eles pegaram o caixa aqui já uhuuu escapou deles e aí inimigo eliminado tem que achar uma loja rápida alvos definidos ao trabalho a caçada já morreu do terreno agiliza objetivo primário concluído todos os alvos eliminados estou com muito dinheiro ele está comprando ele está aí na loja e aí granada de fumaça jogando granada de fumaça vamos até a zona segura vamos até a zona segura comprei a caixa aqui aonde? mete pé cadu vai bora 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 sobe eu subi mete pé dessa área que eu gasto a ver deixa eles para lá eu comprei a caixa aqui vou levar ela to levanto o tiro golei hummm que merda a parte que eu levantei cara ta ai entrega de armamento seguindo pra ai Entrega de armamento aliada a caminho Comprei a caixa aqui É em cima da casa aqui Impulso de XP a caminho, local marcado Como é que sobe aqui nessa casa? Olha, desce os paraquedas O Antônio está mandando um convite Pegou a caixa? Pega ali Baixa confirmada Já achei o resto deles Faltam 25 Bom trabalho até agora Pega o que? A caixa deles? Essa caixa é nossa Pode pegar aqui Estou indo por aqui Ele está mandando por aqui Pode pegar a caixa lá na frente O dobro de XP assegurado Vai valer a pena Estação de compra aliada chegando A caixa é ir Fala quanto é uma equipe para acabar a partida Ele chama ele Estação de compra mobilizável pronta Estão atirando em mim aqui! Olha o cara aí! Olha o cara aí! Hum! Muito rápido, cara! Estou chegando na sua área! Estou chegando muito rápido! Nossa, super esquerdo! Ih, mano! É com você, soldado! Vai com tudo! Estou esperando aqui para você vir! Seu companheiro está de volta na luta! Bom trabalho! A companhia está aí? Tem dois caras aqui no teto! Estou sem munição, vou meter o pé! Estou sem munição! Assegura as caixas de suprimentos! As localizações estão no mapa! Uma caixa já foi! Faltam duas! Vandier, hostil no ar! Preciso de médio calibre! É tudo com você! Fica vivo para o seu time poder remobilizar! Duas caixas de suprimentos asseguradas! Falta uma! Seu colega está remobilizando! Muito bem! Liquidação ativa! Preços da estação de compras reduzidos! Está vendo? Estou indo para a minha marcação! Caixas de suprimentos asseguradas! Contrato concluído! Fala aí o trato! Fala aí! Calma aí! Esse é só acabar a partida aqui que está boa! Vamos ganhar essa porra aqui! Estou? Estou vendo? Mas você está me escutando antes não? Não! Só agora! Agora! Que surgência quase acabando! Mas valeu a pena! Boa base! Marcando o resto desse esquadrão no mapa! Boa caçada! Que foi? Ah, tem dois aqui! Se puder! Essa blindagem te deixa espetacular! Tem armas no varicólico que está bom! Quem andou? Ainda está indo ao lado! Que foi? Cadê, Cadê? Não vai! Per定ou! Tchau! Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura. Vou pegar uma caixa de munição aqui, senão eu estou na merda aqui. Munição aqui. A ligação acabou. Ajustando preços. Eles mobilizaram o guardião. Vou pegar uma caixa extra aqui, vou meter o pé daqui com essa areia também. Aqui para cima. Dá para assistir, não sei como faz, mas eu sei que dá. Ah, que mentira, cara. Ah, ele caiu também. Ele caiu, cara, também. Mentiroso. Caixas de suprimentos reabastecidas. Era eu, cara. Eu matei ele, ele também me matou. Caímos juntos. Cuidado aí, Cadu. Espera um pouquinho aí, Cadu, até eu vim. Abaixa, abaixa, Cadu, abaixa. Abaixa para o chão. Isso, fica assim. Eita. Eita foda. Eita foda. Eita foda. Esse mesmo. Vou chamar o Ana. Caraca. Eita foda. Eita foda. Eita foda. Eita foda.